11 horas e 19 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informações sobre mais um bebê indígena que foi internado com suspeita de pneumonia. Quem traz as informações para a gente aqui na tela é o Fred Rocha. Fred. O bebê venezuelano diagnosticado com pneumonia tem entre 3 e 4 meses de vida. Ele está internado no SPA da Zona Sul aqui da cidade. Além dele, outros 7 indígenas venezuelanos também foram diagnosticados com a doença. O governo estadual tem se preocupado com essa situação, por isso vai montar um posto aqui na rodoviária da cidade para controlar a chegada dos venezuelanos aqui em Manaus. O governo também tem dado assistência médica, como vacinação para evitar o aparecimento de mais doenças entre os estrangeiros. O governo também disse que vai liberar 205 mil reais para retirá-los daqui e levá-los até a um prédio, onde será um abrigo improvisado. Será onde funcionava o projeto Jovem Cidadão na Zona Leste aqui da cidade. O governo também já iniciou as tratativas com a Polícia Federal para evitar a chegada de mais estrangeiros aqui em Manaus. Esse controle precisará ser feito na fronteira entre Brasil e Venezuela. Mas isso ainda não tem data para acontecer. O Ministério Público Federal acompanha este caso. A vinda dos imigrantes venezuelanos aqui para Manaus tem relação com a crise política que o país enfrenta. A população vive uma verdadeira guerra civil em confrontos nas ruas do país com a polícia venezuelana. Lá, a inflação está altíssima e faltam empregos e comida. Obrigada, Fred Rocha. Olha só, cerca de 300 mil reais serão disponibilizados pelo governador interino, Davi Almeida, para poder dar esse auxílio para esses indígenas. Eles vão ser disponibilizados, eles serão recolocados também, vão sair lá da rodoviária e serão recolocados num prédio que fica no Alvorada. Foi isso que tu me falou, Ingrid, agora, nesse prédio que era de jovens que atuavam lá e que vai ficar no coroado. No projeto Jovem Cidadão, você está acompanhando as imagens agora, eles serão recolocados nesse lugar. Pelo menos é um lugar coberto, que fica ali na zona leste da cidade. É um lugar coberto, é um lugar que os indígenas não ficam ali à mercê das intempéries do tempo, que fica no sereno. As crianças ficam ali pegando, apesar da cidade ser muito quente durante o dia, mas de noite faz um frio. Você vê que eles têm poucas roupas, as crianças, na maioria das vezes, andam assim, de calcinha, de shortinho, né? Resfria um pouco para essas crianças e essas crianças ficam aí à mercê dessas intempéries e ficam aí sem cuidado de higiene, o que acaba ocasionando essa série de doenças que eles têm enfrentado. Cerca de oito indígenas foram resgatados pela ação da Igreja Católica, a ação de Caritas, da Igreja Católica Caritas, se eu não me engano, já com pneumonia. Nós tivemos três mortes já, um idoso morreu de pneumonia, uma criança morreu com seis meses de pneumonia em abril e agora, no mês de maio, nós só temos mais uma criança que também acabou morrendo de dois meses por causa de pneumonia. Então, eles estão sofrendo. E se a gente resolveu atendê-los, se a gente resolveu recebê-los, eles precisam de atendimento e precisam de ajuda. Então, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são essas informações que a gente tem trazido. Agora, por exemplo, a gente vê as mães com os bebezinhos, o sinal e tudo. A gente vive um dilema pessoal. E aí, a gente colabora, não colabora, contribui, não contribui. O que a gente faz? Eu, eu não dou. E eu estou me posicionando aqui justamente para poder... As pessoas que estarem em casa vão dizer, ah, é ruim, não é? Eu não preciso da satisfação se eu faço caridade ou se eu não faço caridade. Eu não preciso dizer isso para ninguém, só interessa a mim e a Deus, né? Mas eu... Se a gente dá o dinheiro para eles, eles nunca saem do sinal, infelizmente. E o Estado é que tem que fazer esse atendimento com dignidade. Ninguém vive com dignidade na rua, ninguém vive com dignidade no sinal, ninguém vive com dignidade precisando fazer suas necessidades na calçada, onde quer que seja, ou que usem o banheiro lá da rodoviária. Não sei se estão usando, não sei onde é que eles estão fazendo. Mas, enfim, eles não podem ser tratados dessa forma. A partir do momento que a gente recebe, a gente tem que receber bem. É assim que funciona. A gente resolve não ter fronteira. Não tem guarda na nossa fronteira. A gente faz fronteira com vários países. Ninguém proíbe a entrada de ninguém. Qualquer pessoa passa por aqui, entra por aqui nessas fronteiras. Fronteira não é fechada, não tem policial federal lá na fronteira. E aí? A gente abre a nossa porta. Quando a gente abre a nossa porta, a gente tem que atender essas pessoas. E olha só, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou dois casos de cachumba em alunos da Universidade Federal do Amazonas. Cachumba é uma doença grave. Fazia tempo que a gente não ouvia falar de cachumba, mas cachumba é uma doença grave. Quem vai trazer as informações pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Na UFAM, os alunos ainda estão com medo. Tem aquele medo de estar alguém doente do nosso lado e acabar pegando a doença. Uma coisa que está nos preocupando muito, né? Pois aqui na UFAM entra pessoas que a gente não conhece, é um fluxo muito tenso. E tem aquele negócio de a gente ficar emprestando a garrafinha. Muitas pessoas hoje em dia, amigos e tal, vai emprestando. A gente não sabe quem tem ou não tem. É só falar em cachumba por aqui. O medo é muito grande, o contato com as pessoas. Normalmente os ônibus vêm lotados. E é isso, sempre... a gente não sabe quem pode ter. O medo foi depois do surto de cachumba em alunos da Universidade Federal do Amazonas. No último fim de semana, quatro universitários apresentaram sintomas da doença. Dois casos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde. Foi na Faculdade de Ciências Sociais e um caso na Faculdade de Psicologia. Porém, essa pessoa parece que teve contato com a pessoa das Ciências Sociais. E a gente vai estar voltando lá para verificar junto com os alunos de Ciências Sociais se houve mais casos, se alguém mais teve os sintomas, se alguém está com sintomas no momento. E verificar e fechar o caso novamente dessa doença. A Censa descartou um surto da doença na Universidade, mas alertou sobre a cachumba. A cachumba, ela é conhecida popularmente como papera, tá? É uma infecção nas glândulas salivares. Então ela forma aquela tumoração do lado do pescoço e que as pessoas chamam de papera. A transmissão, ela ocorre através das gotículas respiratórias infectadas pelo vírus durante uma conversação, tá? Ou então, quando o paciente entra em contato com superfícies contaminadas pelo vírus. O vírus costuma se proliferar em locais com grande concentração de pessoas. Na UFAM, é normal ver estudantes em grupos ou até mesmo no entra e sai dos ônibus do campus. A cachumba é uma doença altamente contagiosa transmitida pela saliva. E o que os especialistas da saúde alertam é que a pessoa infectada pode transmitir o vírus, mesmo sem saber que está com a doença. O interessante é que o paciente, mesmo ele sem sintomas, uma vez que ele foi infectado, ele está assintomático, ele já pode transmitir para terceiros o vírus da cachumba. E o maior período de transmissibilidade é na fase aguda mesmo. É quando começa o edema, um dia antes do aparecimento, quando já começa aquela dor, até cinco dias após o aparecimento do edema da glândula. O tempo de circulação da cachumba no corpo pode durar até dez dias. A prevenção é por meio da vacina. E aí o Ministério da Saúde dispõe, na rede pública, e também temos nas redes particulares, as vacinas, que devem ser administradas com um ano de vida, que é a vacina tríplice viral, que cobre também sarampo, a cachumba, que é a papeira, e a rubeula. Aos estudantes, é sempre bom tomar cuidado. Ainda não está sendo bastante divulgado aqui no campus, e eu acharia até bom que houvesse algumas campanhas para prevenir. Tem que saber realmente se o primeiro caso realmente aconteceu ali no campus, ou se de repente essas pessoas que demonstraram essa contaminação aí na UFAM já não tem casos na família, o vizinho. Então pode ser que a proliferação pode acontecer? Pode. Em qualquer lugar, no ônibus, no cinema, no shopping, em qualquer lugar pode ter essa proliferação. Não é só ali na UFAM, né? Então tem que se tomar cuidado e principalmente entender que não é só cachumba que se passa pela saliva, não. Hepatite também passa. E existe vacina para todos esses casos. Então é preciso ter muito cuidado. 11 horas e 28 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá, minha gente. Tem dica para você que está aí do outro lado, presta atenção, porque dica é comigo. E você que está aí, fica ligado, porque nesse momento aí a gente sempre tem uma informação legal para você, e ainda tem muito programa da comunidade hoje. Liga para a gente, participa, 3307-3951 e 3307-3952. Vamos ali para a dica, vem cá, vem. Gente, olha só, eu extrapolei na semana passada e já estou tomando o meu diet shake, viu? Porque não tem milagre para ter um conto-perfeito, não. Mas nessa guerra contra a balança, eu conheço uma dupla que arrasa. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sempre fiz todo tipo de dieta maluca. E eu vivia naquela coisa de emagrece, engorda, emagrece. Até que um dia eu resolvi experimentar Lipomax e deu super certo. Eu emagreci, eu estou muito feliz porque eu cheguei no peso que eu queria. E hoje eu indico Lipomax para todas as minhas amigas, né? Viu aí? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já a Lipomax Shake, você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. E Lipomax Shake é super prático. Vem assim, olha, é em sachê, cabe lá naquela marmitinha que você leva todo dia para o trabalho e não tem preocupação com isso não, viu? E vem leite desnatado. Pode ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Você viu aí, né? Você que tem do outro lado, troca de farmácia, mas não troca de produto. São 11 horas e 30 minutos. Vamos ali falar das cestas, ótimo! Olha só, você que tem do outro lado, já liga logo 3307-3950. Nesses telefones não, tá? É o 3307-3950. São os telefones das cestas, ótimo! Para você que está aí do outro lado, ficar ligado e levar para casa essa cesta. Aqui nós temos uma cesta bronze, mas as cestas ótimo, elas personalizam a cesta ou entregam para você qualquer um dos três tipos de cesta, que são as cestas ouro, prata e a cesta bronze, né? Fica ligado aí, então, você que está aí do outro lado. E hoje nós vamos ter uma cesta bronze para você que assiste o programa da comunidade. 3307-3950. Você pode encomendar as cestas pelo 991-88-0321. Eles entregam no mesmo dia. Você não tem esse trabalho de ir para lá, para fazer isso para o mercado, nem nada não, porque isso é um... é chato, né? Sabe que é chato. Olha só, gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai conversar agora, está recebendo aqui nos nossos estúdios, a Kate Bentes, que é a secretária executiva de política para as mulheres. Tudo bom, Kate? Tudo bem. O Frei Paulo, irmão de uma pessoa maravilhosa, não posso deixar de falar isso, que a gente tem a Mônia aqui em alta conta. A Mônia, para a gente, assim, é a nossa florzinha. E o Frei, o Frei Paulo Xavier, irmão da nossa Mônia Ribeiro. Tudo bom, Frei? Tudo bem. Um bom dia. E a gente vai falar hoje com eles aqui sobre esse trabalho de combate à exploração sexual, exploração e abuso sexual infantil. Hoje é dia 18 de maio, a gente estava fazendo ali umas pesquisas, e para quem não sabe, no dia 18 de maio, a criança Araceli Crespo, de 8 anos, ela foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada em Vitória, no Espírito Santo. E depois de todo esse sofrimento que ela passou, os culpados dessa atuação hedionda contra a Araceli, que tinha só 8 aninhos, não foram culpados. Nenhum deles foi julgado e foi culpado. Então, esse dia ficou marcado como um dia de proteção a essas crianças, um dia de combate a esse abuso e essa exploração para essas crianças, né? Como é que está sendo essa atuação da Secretaria Executiva? Como é que vai ser esse evento? Hoje nós estaremos na Praça do Congresso, a partir das 15 horas até as 19 horas, junto com a população, junto com a comunidade, chamando a atenção para a questão do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nos municípios, os 62 municípios do Estado também estão, hoje, trabalhando com caminhadas, com palestras em escolas, chamando a atenção da população para a necessidade da denúncia, principalmente a questão do abuso e da exploração sexual. Aí, para você que tem do outro lado, vamos entender o que é o abuso, o que é a exploração sexual. O que é o abuso, o que é a exploração, qual é a diferença dos dois? A diferença, ambos são violência sexual. A diferença é que a exploração sexual é a satisfação unilateral de um desejo do agressor mediante pagamento. Então, são aquelas meninas, aqueles meninos que são explorados sexualmente e existe um pagamento em relação a isso. O abuso tem a ver com todas as outras formas, o assédio, o estupro, as formas horríveis em que as crianças são submetidas, muitas vezes dentro de casa, a maioria dos abusos acontecem dentro de casa, por pessoas que a criança conhece, confia, a criança tem uma relação de afeto e os agressores usam dessa relação de afeto, infelizmente, para abusar das crianças. Então, o abuso não tem pagamento e a exploração sexual é mediante pagamento. Essa é que é a diferença. E nessa cadeia de exploração, quem menos ganha é a criança, ganha quem leva a criança, ganha o dono do estabelecimento, ganha o dono do site. Perde tudo, né? A criança só perde. A criança só perde, o adolescente só perde. E o Frei Xavier, aqui, Frei Paulo Xavier Ribeiro, como é que é a participação da igreja aí nesse trabalho, Frei? Muito bom dia a todos que participam conosco, o dia máximo, o dia quente. A participação da igreja vem nesse sentido de poder estar assumindo aquele papel de Jesus, né? De proteção, de cuidado, deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E trabalhar nessa perspectiva de unir forças. De que maneira a gente pode unir forças para combater, para enfrentar essa realidade? Então a igreja abre suas portas e discute, a partir daquilo que é a missão, a evangelização, de nos juntar, nos unir com as outras entidades, as outras organizações e poder somar. Vamos enfrentar esse monstro que é essa situação da exploração e do abuso? De que maneira? Nos unindo. Vamos, então, no Ministério Público, vamos nos associar às secretarias, vamos nas pastorais, vamos no Conselho Tutelar, vamos ser ajudados porque nós só podemos vencer essa barbárie na medida em que nós enfrentarmos isso. Então você também é participante, você pode contribuir, você participa com a gente de toda essa situação de enfrentamento. E só podemos vencer esse dragão, esse monstro, se nós nos unirmos. Porque se a gente vacilar, eles estão aí como querendo assumir essa... Assumir o controle e destruir as nossas crianças. É importante a gente mencionar aqui a participação do Freio e principalmente dizer a importância que tem a igreja católica na nossa sociedade, o mundo inteiro, né? E a igreja católica, ela sempre se envolve com essas causas sociais. A campanha da fraternidade falou sobre o meio ambiente esse ano, né? Sobre os biomas brasileiros e tudo, sobre a Amazônia. Então a gente precisa, realmente, quem forma opinião, e a igreja católica também é formadora de opinião, está ali no meio, o padre está lá fazendo o sermão. Então é imprescindível que realmente tenha essa parceria, que tenha esse controle. Não só da igreja católica, como qualquer religião. O que importa é que tem esse envolvimento para defender as crianças, né? Exatamente, porque a vida que está em jogo e todos nós temos que estar com a proposta de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então é papel da igreja católica, das outras igrejas, das outras religiões, daqueles que não têm religião, é de todos nós, juntar as forças para defender a vida. Porque a vida é bonita, dizia o papai, né? A vida é bonita e vale a pena ser vivida. E viverem com entusiasmo, com a liberdade de poder cantar a beleza da vida. E juntos, não dá para ser feliz sozinho. Jesus quer reunir a comunidade. Então por isso é que a nossa participação, envolvendo todas as entidades, movimentos, associações, para a gente poder, nessa rede de enfrentamento, que é uma rede, né? Todos têm que estar juntos para que nós possamos enfrentar esse dragão, essas situações e poder propor a vida em abundância para todos. Hoje é o último dia, estou vendo ali a semana de 15 a 18, hoje é o último dia, né? Hoje é o último dia, é o dia D. Como é que está os eventos de hoje? Hoje é o dia D, os eventos de hoje nós estamos recebendo fotos, não é, Frey? Acabamos de ver as fotos de Tabatinga, as fotos de Barcelos, dos municípios que estão fazendo essa campanha. E hoje à tarde nós teremos esse evento cultural com a participação das crianças, das associações que trabalham com crianças na nossa capital e também do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e do Conselho Estadual. A SEJUSC e o Governo do Estado apoiam este evento e a partir das 15h até as 19h nós vamos ter uma amostra de como nós queremos ver nossas crianças no teatro, lendo, recitando poesias. É assim que nós queremos nossas crianças e não sendo violadas. Na Praça do Congresso, de 15h às 19h. De 15h às 19h, na Praça do Congresso. Você está vendo aí o Disque 100, que é o Disque Denúncia e tem também a Polícia Militar, que é o Disque 190. A minha mãe sempre disse para mim, eu sempre repito isso, toda vez que a gente está falando de combate à exploração sexual e ao abuso sexual infantil, ela sempre diz uma frase, o que não presta é da conta de todo mundo. Tem aquele ditado que a gente diz, em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, aquela história toda, né? Mas a minha mãe sempre disse isso, o que não presta é da conta de todo mundo. Então se o vizinho, na escola, qualquer pessoa que teve qualquer tipo de noção ou está vendo ali a criança com um relacionamento ou infelizmente, né? O pai, ou tio, ou primo, ou até o irmão, né? A gente já trouxe casos aqui de irmão que tinha 8 anos, 9 anos, 10 anos e a mãe teve que dá-lhe uma surra, porque ele estava mexendo com a irmã de 3 aninhos, né? Então a gente precisa sim ficar atento, porque a criança, ela precisa ser cuidada, não só pela família, mas por todo mundo. O diretor Ivan Nascimento me lembrou muito bem, teve um videozinho que circulou na internet sobre o toque do bem e o toque do mal. Bota a gente chamar atenção para isso, que hoje a Polícia Federal, ela deflagrou uma operação muito grave, principalmente para aqueles que portam vídeos e para aqueles que compartilham. Bem, eu não sei de nada, eu estou com um vídeo aqui, mas esse vídeo chegou para mim, eu estou compartilhando, eu não estou abusando de criança, mas infelizmente, quando vocês, compartilham o vídeo, você está incorrendo em crime também. Então não compartilhe, não tenha posse disso, porque isso é crime também. Apague, apague ou então vá até a polícia e diga, olha, eu estou recebendo isso aqui, denuncie, eu estou recebendo isso aqui. Nada de compartilhar. E a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas de compartilhamentos de internet, de WhatsApp, tudo isso, porque a pessoa olha, na dúvida, na dúvida não compartilhe. Primeira coisa de tudo, na dúvida não compartilhe. Só compartilhe se você tiver certeza. E acabou, explique o que é o toque do bem e o toque do mal. Eu sei o que é, porque o Ivan já me explicou, porque o Ivan tem a Marina, que é a filha neta dele, que tem cinco aninhos, e ele já me explicou, mas nada melhor do que vocês, para explicar com mais propriedade. A criança, ela precisa ser ensinada do que é o toque do bem, nós sabemos, né, o que é um abraço, o que é um carinho. Quando uma criança é convidada para se esconder, para ter um toque escondido, um segredo, algo que, infelizmente, a criança não pode contar, ou ela é ameaçada, ela é ameaçada pelo agressor e dizer, você não pode contar, senão vou matar a sua mãe, você não pode contar, senão vou matar você, você não pode contar porque senão vou mostrar aquilo que eu filmei, nós dois fazendo. Então, quando uma criança, ela é abordada dessa forma, ela precisa contar aos seus pais, aos professores. Nós, infelizmente, nas escolas, recebemos de escolas muitas denúncias, que as crianças, às vezes, não são, não levam crédito ao que ela diz em casa. Então, elas vão contar na escola, vão contar para a professora, vão contar para o pastor, para o padre. As crianças precisam ser orientadas dentro de suas casas a respeitar seus corpos e não aceitar, de forma alguma, nenhuma carícia que não possa ser um abraço, um beijo, um afago. Nada escondido, nada que ela não possa contar para um adulto. E os pais precisam falar abertamente. Não tem mais aquela história de, ai, a gente não fala de sexo em casa, ninguém fala, ninguém explica. Claro que você não vai explicar o que é uma relação sexual para uma criança de cinco anos. Mas você precisa dizer para ela exatamente isso que a criança está dizendo. O que é permitido, o que não é. E dizer para ela, Andi Manada, você não tem culpa de nada, meu amor. A doença não está na sua cabeça, a doença está na cabeça de quem está fazendo isso com você. Que a criança se sente culpada, que você acha que é responsável. Sim, ela muda o comportamento. Ela muda. As mulheres adultas acham isso. A gente, quando fala de exploração sexual das mulheres, de estupro, quando ela é violentada, a mulher, ela fica culpada. Tem mulher que ainda, hoje, no século XXI, se questiona, será que eu devia ter usado uma minha saia? Será que eu devia ter botado a barriga para fora? Será que eu não causei? Não. A doença está na cabeça do agressor. E a maioria dos casos são cometidos, infelizmente, contra meninas. Se nós pegarmos os dados da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a maioria dos casos são cometidos contra meninas. E também uma relação de poder, uma relação de machismo, que, infelizmente, ainda vigora na nossa sociedade. Muito obrigada, Kate. Obrigada. Frei Paulo, muito obrigada. Eu agradeço a vocês, qualquer coisa, estamos aí em dialogar. Acho que é importante a gente agradecer o mês de comunicação, porque é lá que chega, pelos meses que chegam essas informações. Então, vamos estar juntos. Você deve participar conosco. Se você não puder ir na praça, no congresso, mas você na sua comunidade, lá na sua família, pode dar indicações, pode favorecer encontros. E, sabe, convidando a sua igreja, o seu pastor, convidando a secretaria, o pessoal da secretaria, pode ir lá, o conselho do Telar, enfim, envolva todo mundo. E não tenha receio, não tenha medo de descalhar o sem, para denunciar. Porque muitas coisas acontecem, porque a nossa omissão é grande. Vamos, então, denunciar. Diz que sem. Obrigada, Frei. Obrigada, Kate. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai trazer, ainda nessa edição do programa da comunidade, a ação da Polícia Federal no combate à exploração sexual infantil e ao abuso sexual infantil. Uma operação nacional. A gente vai trazer já, já, depois do intervalo. Não sai daí, não. A gente vai trazer já, depois do intervalo. Legenda por Sônia Ruberti